Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala, o Stuart, e cá estamos nós aqui com GTA San Andreas, né, a coletânea GTA, só deixa eu fazer um paranauê aqui, é que eu estava jogando ultimamente, fazendo gravações para o episódio, o vídeo que eu quero fazer sobre as namoradas, aí eu estava, né, fazendo gravações para o vídeo, é por isso que eu estou vestido desse jeito aí, e vamos para o estádio, né, que eu tinha combinado, né, de fazer, então vamos lá, aqui é o melhor caminho para ir, que aí você já dá de cara no estádio, não que o outro não seja, né, mas, ui, caralho, E aí, meu Deus, ali está o estádio, ó, aqui está o estádio, localização dele, ele fica em San Fierro, aqui, Foster Valley, certo, está aqui o lugar de save, né, o tradicional, né, esse aqui é o que você compra, aqui o bagulho de autoescola, e aqui o Foster Valley, eu dei uma olhada para não ficar perdido e tentar descobrir o que tem que fazer, fazer, esse Foster Valley, esse estádio aqui, o desafio dele é um Destruction Derby, só que você não precisa destruir os caras, né, você tem que ficar pegando checkpoints, acho que no máximo são 20 checkpoints, dentro do tempo limite, pelo que eu entendi, eu acho que é isso, vamos lá. Olha lá, seu tempo inicia em 30 segundos e contará regressivamente, aí eu tenho que pegar o checkpoint para subir o tempo, é, é isso, é isso. Para vencer o anel sangrento é menos um minuto, para vencer, iguale seu tempo inicial ao tempo alvo, ou seja, é um minuto, eu tenho que pegar o checkpoint, fazer os meus 30 segundos virar um minuto. E os caras vão estar se matando, enquanto, né, só que vem o problema, não é só eu que pego o checkpoint. Os outros carros também pegam, tá vendo? Os outros carros também pegam o checkpoint, então isso complica muito, cara. Deixa eu ver. Olha, perdi já, ó, dois segundos, um segundo, já era. Mas vocês entenderam. O foda aqui é, não é só eu que pego o checkpoint, os caras também pegam, e quando eles pegam, o checkpoint muda de lugar. Aí, né, complica a situação, vamos lá. É só para deixar mais difícil, né? Ah, está lá em cima, mudou o checkpoint. Ah, então ele não é... Ele muda, beleza. E aí, esse carro aqui, ele derrapa só que... Caralho, maluco, os caras não deixam, velho. Entendi, os checkpoints, eles são... Como é, randomizados. É, é bom. O foda é eu pegar uma run perfeita, né? É puro RNG. Tipo, eu consigo pegar um, só que daí não pego mais, né? Caralho, velho. Olha, não dá pra ficar no meio, cara. Você fica no meio, você se fode. Na verdade. Na verdade, não dá pra ficar em lugar nenhum, né? Puta que pariu. Ah, tomar no cu, cara. Porra. Já era. Sai do carro, CJ. Sai do carro, CJ. Ah, que legal. Eu morri, mas apareci aqui. Ah, que bom. Ainda bem, né? Vamos lá, de novo. Parece que quanto mais eu tento, mais difícil fica, cara. Os caras ficam subindo em cima de mim, velho. No começo eu não tava assim, não. Agora tá todo mundo me cercando. Olha. Ah, mano. Sai. Olha seus pau no cu. Ah, já era. De novo, cara. Eles ficam me cercando, olha. Olha. Olha, olha. Esses caras ficam me cercando, velho. Ah, mano. Para. 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 Ah, não vou chegar. É. É complicado, cara. Ah, eu ia pegar, seu pau no cu. Não. Puta que pariu que tá acontecendo, cara. Ai, filhos da puta. Sai. Ah, mano. O cara me girou. Ele vai pegar lá. Então a gente vem pra cá. Não tiver nenhum filha da puta pra me girar. Ah, mano. Vai tomar no teu cu, rapaz. Ô, rapaz. Para de pegar todos. Sai da frente, corno. Sai da frente, corno. Tá, que pariu. Fui pegar a chavinha. Caralho, mano. Quanto carro. Seus filhos da puta. Para. Ah, mano. Eu tava indo tão bem agora. Cara, por que me deram um carro um merda assim, velho? Ô, jogo. Facilita aí pra mim, jogo. Eu tô tentando aqui já muitas vezes. Saca. Sabe como é que é, né? Sai pra lá. Seus pau no cu. Ah, seus pau no cu. Para de me girar, seus pau no cu. Olha. Olha, eles param na minha frente, cara. Ah, mentira. Tá foda. Vamos lá. Olha. Me travaram, cara. Eles param na minha frente e ficam. Olha a galera que tá em cima de mim. Tá que pariu, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Olha a galera, vou fazer o seguinte. Se eu não conseguir no tempo limite que eu tenho que gravar aqui, eu vou tentar em off, tá? Aí eu coloco minha voz por cima. Porque, cara, isso é um saco. E eu não tenho um tempo muito bom pra gravar hoje. Ah, mentira, mano. Tem hora que eu pego o checkpoint, mas conta pro... Pro... NPC, cara. Não fode. Ai, caralho. Olha. Se spawn no cu, velho. Me travando. Olha. Eu não consigo virar. Olha lá, mano. Eu peguei o checkpoint, mas não contou, cara. É divertido. Mas é chato, porque os NPC, óbvio, é um Destruction Derby e tal. Mas... Eles ficam muito em cima de você. Olha. Às vezes, agrupa umas sete pessoas em sua volta. Olha. E o carro gira que nem... Parece que... Sei lá, cara. Parece que alguém jogou uma banana. Ó, ó. Olha. Os caras não deixam, velho. Puta que pariu. Olha. Não dá, cara. Eu me rendo. Só pra avisar vocês. Essa aqui vai ser minha última tentativa, tá? E, cara, é difícil. Viu? É muito difícil. Porque os inimigos, eles passam... Tipo, você tá indo até o checkpoint. E aí, você vai pegar o checkpoint. Aí, quando tem um inimigo junto com você... Que vai pegar o checkpoint também... O tempo... Não conta pra você. Ele vai pro inimigo. Se passa você e um outro carro junto no mesmo checkpoint... Você não consegue pegar o tempo. Conta que consta, né? Que o inimigo passou primeiro que você no checkpoint. E o hitbox é muito grande, cara. Às vezes o cara nem encosta em mim. Os caras não encostam em mim, mas o checkpoint... O checkpoint... Mas eles te rodam. Ah, vai tomar no meio do olho do teu cu, cara. Freou na minha frente. Aí tem outro idiota. Aí vem outros. Olha a quantidade de gente, cara. Ai, vai tomar no cu. Olha a barreira que eles fazem. Ah, vai tomar no meio do olho do cu de vocês. Seus pau no cu. Ah, vai tomar no meio do olho do outro. Ai, meu Deus. Eu tô perdido nos controles. Seus pau no cu. Olha! Olha a quantidade, cara! Para! Ah, mano, eu ia pegar o cheque, por que que vocês entrou na frente? Ai, sumiu! Ai, vai pra... Ah, não, não pegou. Eu pensei que o inimigo ia pegar. Puta que pariu, sai de mim! Olha! Ah, vai explodir. Cadê o conserto? Ah, não, sai, sai! Ali! Olha! Esses caras, velho, olha! Cadê o cheque que eu não vi o cheque? Meu Deus! Ah, foda-se! É isso, tá, galera? Eu vou ficando aqui... A gravação que eu tô fazendo agora, ela vai ficar por aqui, mas em off, eu vou tentar, eu vou gravar em off, e daí eu vou tentar, se eu conseguir, eu vou tentar não, eu vou jogando, passando raiva, e daí eu gravo minha voz por cima, tá? Então, eu tô indo embora, mas o Stuart do futuro vai falar com vocês no futuro, ok? E daí vai ter minha voz por cima, aí eu gravo minha voz por cima, e é isso aí, tá? Então, até daqui a pouco. Quer dizer, até daqui a pouco não, né? Até... É, até daqui a pouco. Stuart do futuro fala com vocês aí. Olá pessoas, estou de volta aqui, continuando esse episódio em que eu fiquei sofrendo, com esse desafio. A única mudança que eu fiz, assim, visualmente, eu deixei a câmera um pouquinho mais afastada, né? Eu sempre jogo com ela meio que colada com o carro, então eu deixei ela um pouquinho mais afastada pra poder fazer o que eu queria fazer. E, por sorte, esse foi uma das tentativas que eu fui longe, mas a próxima tentativa depois dessa, né? A 28ª tentativa foi a que deu certo. Como que deu certo, Stuart? Não sei, eu peguei um RNG bom, que acabou dando certo. Eu não sei explicar o porquê que deu certo. Mas, uma coisa que eu aprendi com esse desafio, ele é difícil demais. E os NPCs, eles vão tudo pra cima de você, pelo menos a maioria. Outros só ficam passeando aí, se destruindo. Mas a maioria vai tudo pra cima de você, só pra te deixar puto. As vezes tem 7 ou 8 carros em cima de você, mas é tentativa e erro, né, cara? Você vai tentando até conseguir, né? E é sorte. Você tem que ter sorte. Que nem essa run aí que eu fiz deu sorte. Deu umas batidas, deu, mas pelo menos eu consegui. Então, no total, cada checkpoint é 15 segundos, né? Acrescenta 15 segundos e você tem que fazer um minuto. Esse é um tipo de desafio que você pode fazer ele várias vezes pra ganhar mais dinheiro, tá? Caso ninguém saiba. E o que acontece quando você desbloqueia, é que quando você ganha, né? Você completa o que tem que fazer, você ganha esse carro que é o Blue Dream Banger. Eu acho que é o nome dele. Eu vou mostrar aí. Eu vou entrar no carro e vou mostrar pra vocês. Tô tirando foto talvez pra fazer thumbnail, eu não sei, cara. Eu não sei o que eu comecei a tirar foto. Pra quê? Eu não sei. Mas... Você libera esse carro. Você desbloqueia ele. Só isso. Esse carro merda aí. Eu até entendo o fato de ter escolhido esse carro, né? A Rockstar ter escolhido. Só pra deixar um desafio a mais, né? Olha lá. É o Blue Dream Banger. Isso. Ele aparece, né? O nome dele aparece no início. Aí, Stuart, se acontecer de eu quiser fazer de novo o desafio, eu posso? Pode. Só que aí, em vez de ser um minuto, você tem que completar dois minutos. Aí, se você consegue completar dois minutos, a próxima tentativa que você for fazer, três minutos. E você vai ganhando um valor referente a isso. Aí, é uma gameplay mostrando pra vocês, ó. Seu tempo inicial, 30 segundos, contará regressivamente. Você tem que pegar os checkpoints pra poder levar o tempo, que é 15 segundos. E aí, o tempo alvo é dois minutos. Basicamente isso. E daí, quando você completa, em vez de você ganhar 10 mil, você ganha 20 mil. E assim vai até o infinito e além. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por mais que eu não consegui gravar ele completamente, né? Eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha um tempo escasso pra poder gravar. Então, eu gravei antes de trabalhar. Pensei que ia dar tempo de gravar o episódio completo, né? Antes do trabalho, não deu certo. Mas quando eu cheguei do trabalho, eu falei, eu pensei assim, cara, eu tenho que tentar. Eu tenho que conseguir fazer isso. Então, eu tentei algumas outras vezes, né? Ou algumas outras vezes. Só três vezes. E daí, consegui, né? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na edificação do vídeo e do canal. O link da playlist da coletânea GTA também vai estar na descrição. Caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Minha garganta falhando. Ative o sininho pra receber a notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fiquem bem. E... Ai, ai. Calma, desligo.